Pegando um gancho nisso que você está falando, o João Donato, ele também criticava o termo e uma vez ele chegou a dizer que, abre aspas, a bossa nova não existe, a bossa sempre foi samba tocada por uma moçada que não é do morro, fecha aspas. Você concorda com essa afirmação dele? Concordo. A primeira coisa para a gente considerar aqui é a questão rítmica da bossa nova, então de fato sim, a bossa nova vem do samba, a bossa nova pode ser considerada um braço, um tipo de samba, como vários outros tipos, não existe só um tipo de samba, a gente tem uma série de variações, tem samba de breque, tem o partido alto, tem o samba enredo, enfim, uma série de tipos diferentes de samba, samba canção. A bossa nova, ela está dentro do samba, do contexto samba, ela é uma espécie de, um subgênero, vamos dizer assim, do samba. Quando surgiu a bossa nova, por exemplo, na voz do baiano João Gilberto, chega de saudade, vai, minha tristeza, isso não tinha nada de jaz, né? Quer dizer, já começa antes da bossa nova ser bossa nova, já começa o assunto do jaz, quer dizer, o que interessa a eles, quer dizer, essa nós brasileiros é entregarmos a bossa nova toda aos americanos que, a princípio, relutaram um pouco em aceitar essa coisa toda, no final está bem, então, se vocês dizem que bossa nova é jaz... E aí E aí